Então vamos, pessoal. O transporte de nutrientes das plantas ocorre de duas formas. Aqui no chão a gente tem a água e sais minerais, vários nutrientes que existem no solo. O que a planta faz? Ela vai absorver isso daqui através das raízes. Isso daqui a gente chama de seiva bruta, está bruto, está grosso, vamos falar assim, está sem preparo, sem cozinhar. E vai subir isso daqui pela planta através de vasos condutores que a gente chama de chilema. Esse vaso condutor vai até lá na última folhinha que a plantinha tem. Vai para toda a parte da planta. Quando ela chega nas folhas, ocorre algo que a gente chama de fotossíntese. A fotossíntese vai ser o quê? Uma reação química dessa seiva bruta com o quê? O gás carbônico, a luz solar, certo? Entra na folhinha, ocorre uma alteração naquela seiva bruta, uma transformação. A planta vai jogar para o meio ambiente quem? Tem o oxigênio, isso aqui é a sigla do oxigênio, tá? E aquela seiva bruta, imagina que a gente faz um mingau de maisena. A gente não pega o leite, o açúcar e a maisena? Se a gente só misturar, não vira um mingau. Eu tenho que pôr na onde? No fogo eu tenho que cozinhar. É o que acontece mais ou menos assim na fotossíntese. Então, chegou a seiva bruta, chegou lá, houve a reação química, que é a fotossíntese. A planta pega o gás carbônico junto com a luz solar. Opa, a luz solar, né? Ocorre uma reação, é como se ela estivesse preparando esse mingau. Aí, aquela seiva bruta vai passar a chamar seiva elaborada, tá? E quem vai trazer essa seiva elaborada pra toda plantinha, né? Que é uma seiva rica, né? É um vaso condutor chamado de flo... Opa, de floema. Tá? Vai ser o floema que vai trazer a seiva elaborada pra toda plantinha novamente. Então, resumindo, seiva bruta, a planta absorve pela raiz. Essa seiva bruta é transportada pelo chilema pra toda plantinha. Chega nas folhas, ocorre a fotossíntese. A seiva bruta se transforma na seiva elaborada, que é mandada pra toda plantinha novamente, através de um vaso condutor chamado floema. Opa, é claro que eu sei o